Salve rapaziada, tem os vlogs na área novamente Rapaziada Pra quem tá acompanhando o canal aí Viu o vídeo que eu gravei Semana agora Que eu filmei lá o Macumbeiro E eu e o meu parceiro Giovanni A gente foi, ele tava lá no vídeo também A gente foi numa mata aí A gente tava gravando um vídeo normal Um dia comum, a gente gravando Cheguei em casa galera, fui Fui abrir as imagens pra mim Editar o vídeo pra tá postando Aí eu vi que tinha alguma coisa Estranha que na filmagem Aparecia alguma coisa atrás, entendeu Tudo de branco Aí eu achei estranho rapaziada E o vídeo era pra ser um vídeo Falando de uma coisa e o vídeo Se tornou outra coisa, acompanha aí Que vocês vão tá vendo também Salve rapaziada, tem os vlogs na área Ó, quero desejar aí um feliz ano novo Pra todo mundo aí Que é inscrito no canal, entendeu E hoje tá aí o meu parceiro Gilzinho Então salve aí Rapaziada Queria dar um novo pra vocês aí Antes de começar o vídeo rapaziada Deu eu pedir qualquer coisa Pra vocês se inscreverem no meu canal Compartilhar o vídeo Eu quero falar pra vocês Que o Gilzinho também tem um canal No YouTube Como é que tá Gilzinho? Gilzinho da XRE rapaziada Vai lá, dá uma força Se inscreve lá É nóis Então rapaziada É assim Eu vim mesmo fazer uma caminhadinha No meio da mata aqui Vem de boa E tá chovendo Tamo dando uma caminhadinha aqui Rapaziada Tranquilo De boa Trocando uma ideia Que tipo assim Hoje é dia 1 de janeiro Primeiro dia do ano Rapaziada Primeiro dia do ano De 2020 No meio da mata No meio da mata Dá um rolezinho Um rolezinho da hora Espareci a mente Tranquilo Subado Tranquilo né Jô Ainda mais esse creminho É chuposo rapaziada Olha aí o tamanho do tronco Jô, olha aí Olha o tamanho desse tronco Caraca véi Olha Bagulho doido hein Caiu Será que ele caiu? Olha Ah, deve ter caído né O vento né É o vento Olha lá pra vocês verem lá De onde ele caiu lá Ah, certeza Rapaziada E assim É O que eu quero falar pra vocês Que Olha a bexiga Olha o chifre O chifre tá grande É assim galera É A gente tamo aí Tamo na luta Correria Muito trampo né Jô Muito trampo Todo dia Todo dia Não para Não pode desistir Não pode desistir né meu Quem que tem um sonho aí Os sonhos Os sonhos Tipo assim Podem Todos os sonhos Podem ser realizados Entendeu Basta a gente ter Foco Fé E alguns tá vindo né Alguns tá chegando né Igual eu Eu conquistei agora No final de 2019 Pra todos que viram aí Fiz uma conquista No dia do meu aniversário No dia do meu aniversário Eu conquistei O meu sonho Que era ter um motorzão né mano É um motorzão né E cê vê E cê vê A felicidade cara De cê conquistar Se a realizar um sonho Assim é Fiz assim Que tipo Não tem como explicar Jô Ah é uma É outro nível né Uma conquista Vai correr atrás Bater né Correr atrás Chegou Teve correr atrás Trabalhou muito Rapaziada Olha a ponte aí meu Nossa É aqui Jôzinho Que ponte da hora Mano Ó Da hora né Corguinha aí Que bagulho Tem um laguinho aí Uma lagoa Nossa Esse lago aí Deve ser doido hein Jô Nossa Sinistro né Jô Nossa Pia tem coragem De entrar aí dentro aí Rapaz Esse lago aí ou não Não hein Será que tem bicho aí dentro Ah vai saber né Ó Ah às vezes tem meio cobra Aí dentro Meio perigoso né Caraca Ó Jô Vou falar pra você aqui agora É rapaziada Vou dar um desafio pra ele aí Ó pra ele tá entrando Dentro desse lago aí hein Então Se bater lá Vocês aí Que tá assistindo o vídeo aí Se inscrever no canal dele lá Como é que é o canal Jô? Jôzinho da XR Vamos deixar o link aí hein rapaziada Vamos deixar o link lá na descrição Deixa o link na descrição lá Se é pra rapaziada se inscrever lá no canal dele lá e comentar Você vai tá entrando no lago aí Jô ou não? Tá entrando no lago Se se inscrever lá O desafio vai ser cumprido Ah mas eu vou falar pra você Esse lago aí é meio amaldiçoado Sei lá É um lago muito É muito tenebroso né meu Parece meio Nossa rapaziada E hoje tá Não para de chover hein meu Nossa É um tempinho Tenebroso hoje hein Dia 1º de Janeiro E já começou logo com chuva né Jô? Com chuva Fala aí Mas tá bom né mano É assim Faz parte né Chuva Chuva querendo ou não rapaziada Chuva é uma coisa É benção né Chuva né Ô Jô Mas aí que Mas eu vou falar bem Pra você a realidade Jô Aquele vídeo que nós fizemos lá Da macumba lá Aquele negócio lá Sei lá Ficou um vídeo muito louco Não ficou não? O que? O que você acha? O vídeo Rapaziada Então pra quem assim Quem não sabe o vídeo que nós fiz Assim Aquele vídeo A gente sempre passa lá Sabe? A gente sempre vai Aquele lugar A gente vai no sítio lá Ficar de cavalo Vai Vai Tem uns cavalo lá A gente vai lá Mexir nos cavalo E assim É um É uma coisa Que a gente sempre tinha vontade De tentar gravar Que a gente conseguiu pegar Rapaziada Foi Foi um bagulho doido Não foi não Jô? Que louco Foi um bagulho doido Nossa Você reflete com o coração? Coração Tu é a mil Eu nem consegui dormir de noite E eu fiquei pensando também Nossa Você ficou pensando Jô? Fui embora pensando já Olha aí Aquela hora que a moto Não quis ligar Deixei até ele pra trás Rapaziada Deixou até Tá aí louco Tanto medo que eu tava Deixou até eu pra trás O cara é foda mano Vou falar bem a realidade Esse menino aqui é Mas tava junto comigo Porque nós tava lá festando E eu falei Jô vamos gravar o vídeo Vamos lá ver se a gente consegue Pegar alguma coisa E foi assim Do nada ele já falou Não Vambora Vambora Tamo junto É isso que eu falo Parceiro é parceiro Parceiro é pra qualquer hora Até nesses assuntos assim Que é um negócio assim Diferente né Meio cabuloso Meio estranho né E nós vai voltar lá hein Não vamos Jô? Vai voltar lá Vamos voltar lá ainda Vai gravar outro rapaziada Então rapaziada Na verdade assim A gente tá gravando o vídeo aqui E aqui é um lugar assim Que É um lugar meio Meio sinistre Meio sinistre né E a noite parece Que é meio Assombrado né Meio sinado Vocês não tem noção Como que o crime é pesado aqui Não é? Você acha que o crime é pesado aqui também? Ah eu acho Meio Não sei rapaziada Eu Eu não sei Se é porque Tipo assim Depois do vídeo Que a gente fez lá Do negócio lá Eu já ando meio Meio assustado Mas Parece que aqui é um Sei lá Um crime pesado Pesado né Estranho né Sabe assim Quando você chega num lugar E você já não se sente bem Sabe Um Sei lá Não tem como explicar É um crime diferente né Jô Coisa Porque o vídeo rapaziada O vídeo que nós Que a gente mostrou lá Foi um vídeo assim Que tipo Foi um vídeo assim Que marcou muito eu Eu fiquei com muito medo Daquele vídeo Jô Eu também Você ficou com medo do vídeo? Foi um vídeo assim rapaziada Que Bom Eu não sei Nossa Jô Como é que é A frente Galera Muito louco isso aqui Meu E assim Agora tá entrando Ó Até o O clima já mudou né O clima já pesou rapaziada Meu Deus Nossa Jô Cheio de bambuzal aqui Olha Bambuzal Essas coisas da noite Parece que não é Muito bom não né O povo fala né Eles falam? Parece que é Mas tem Tem algum tipo de lenda Será? Alguma coisa? Bambuzal? Tem O que que é? Será? Hã? Será que tem alguma Alguma lenda? Alguma coisa? Tem Um pouco tempo Do que será? Não sei Mas tem Cara mas que Olha Meu Deus Jô Nós só tá se metendo Enrascado ultimamente Rapaziada Nós só Só estamos Se enfiando Em um lugar Que Que não deve Cara Porque Sei lá Meu Nossa Que lugar cabuloso Esse lugarzinho Isso né Olha Que lugarzinho Foda mano Caraca Então Jô Já tá escurecendo Galera E a gente tá aqui ainda A gente tá aqui Pra ver se a gente vai Pegar mais alguma coisa Hoje Se a gente vai conseguir ver Mais alguma coisa Surreal Entendeu? E O que que você acha Jô? Eu acho que a gente vai conseguir Se a gente ficar Perigoso Não sei Mas vamos ver Ah mas Tá meio sinistro né Tá meio Tá meio Tá pesado Rapaziada Falar bem a realidade Ficou pesado O clima né Ficou pesado O clima né Ficou um Ficou um negócio Assim galera Que olha Eu não aconselho Ninguém fazer isso Ninguém Ó O barulho 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 de galha Quebrando Né O lugar É meio tenebroso Né Jô Jô Vou falar bem a verdade Pra você Jô Esse lugar aqui É um lugar que Eu não sei Cara Mas rapaziada Olha Eu tô assustado Jô Tá assustado? Tô velho Também tô ficando com medo Sinceramente Eu tô assustado Cara Olha só rapaziada Onde que nós Se enfiamos? Olha aí Tô assustado Estralo Estralo Que foi isso aí Será? Então Jô É Vamos finalizar o vídeo Por aqui Porque já tá um clima Pesado A verdade Realmente Tá escuro Entendeu? Realmente tá escuro E já tá foda De gravar já Então Deixa aquele like Da hora Me se inscreve Se você viu no canal Do Jô Vou deixar Na descrição E é isso aí